O que é a operação policial no bairro de Jacarezinho? E predominantemente afro-brasileiros, conhecidos como favelas. Lembramos às autoridades brasileiras que o uso da força deve ser aplicado somente quando estritamente necessário. A força letal deve ser usada como último recurso e somente nos casos em que haja uma ameaça iminente à vida ou de ferimentos graves. Pedimos ao Ministério Público que realize uma investigação independente, completa e imparcial deste incidente, de acordo com as normas internacionais, em particular o Protocolo de Minnesota sobre a investigação de mortes potencialmente ilegais.